No começo dessa semana, uma vítima fatal na PA-159. Outra pessoa ficou gravemente ferida e neste fim de semana foram vários acidentes registrados. Nessas imagens, pelo menos três homens no chão, sendo resgatados por populares até a chegada do resgate. Não há informações sobre vítimas fatais neste caso. Segundo testemunhas, um dos condutores que estava de moto, seguia em alta velocidade e acabou colidindo com outra moto que também passava pelo local no sentido contrário. Uma terceira pessoa também ficou ferida. Esse outro acidente aconteceu na Encruzilhada, na rua Wilson Frazão, esquina Conjusto Xermon, bairro Centro, de Breves. No vídeo, o condutor da moto atravessa no mesmo momento em que o carro também passa e bate levemente na frente do veículo. O rapaz de moto cai violentamente no chão e vai parar na calçada de uma loja. O condutor do carro parece estacionar e prestar ajuda. A vítima foi socorrida e levada à unidade médica. Neste outro caso, também no mesmo dia, essa moradora relata um acidente na PA 159. Acidente aqui na estrada. Aqui, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um motociclista perdendo o controle e caindo em uma vala. O acidente aconteceu na rua José Rodrigues da Fonseca, esquina Conjusto Xermon, ao lado do Hospital Regional de Breves. Segundo os moradores, o motociclista sofreu alguns ferimentos leves. Uma falha no freio pode ter sido a causa do incidente. A constância desses acidentes tem levantado a discussão. Problemas como a falta de fiscalização, a não utilização de equipamentos de segurança e, principalmente, a falta de prudência da população tem sido uma realidade no cotidiano do trânsito do nosso município. Obrigado. Obrigado.